Convido a toda a comunidade universitária para participar do processo de autoavaliação institucional da Universidade Federal de Santa Maria. Esse processo de autoavaliação tem o sentido de diagnosticar todo o funcionamento da instituição para melhorar todo o processo e a eficácia de todo o sistema acadêmico e administrativo da nossa universidade, visando melhorar e fazer com que cumpramos de forma mais adequada o nosso papel de universidade regionalizada. Portanto, reitero o convite a toda a comunidade, a professores, a técnicos, administrativos e estudantes para que participem desse processo de autoavaliação institucional que vai até o dia 31 de outubro. A sua participação é muito importante. Entra no site da universidade, acesse o link da autoavaliação institucional e participe. Legenda Adriana Zanotto